Pois é, tem razão, o sete polegas não foi grande ideia Eu disse, hein? Willen, dá-me aí uma batida Nós vamos para o sucesso e eu tenho uma música de sucesso para lá chegar Basta seguires, miúdo Tu andavas-te a perder, cão Sem saber o que fazer, cão Mas agora tu vais ver, cão Serás um cão fixe Um cão fixe Olha bem Vais tornar-te conhecido Vão cair às tuas patas E vais ladrar até querer-os Serás um cão fixe Somos fixes Somos os maiores Já fomos uns malhados Vivendo para sonhar Agora é tão bom Ver os fãs aqui a ladrar Onde é que tu me chiro? Oh, cacho Eu tenho de ir-te com o Dentuça para... Oh, 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 oh Não podemos deixar que ninguém nos prenda Somos cães fixes, lembra? Só mais uma, só mais uma Aldeia não, cão Não vais mais rebolar, cão Ser cachorro acabou, cão Não és um cão fixe Adeus, Estrela Sou um cão fixe Culeira acabou Somos cães fixe Tão feliz eu estou Somos cães fixe No topo do mundo Estás a ver Cão fixe Uau Fantástico Fantástico Fatlico Aficação Est Taste Em Side Emina Emina емон Obrigado.